A Mágoa Sentida Sei que não posso arrancar o amor de dentro deste peito Não tem mais jeito a dor desta paixão Viver sofrendo é triste demais por quem não me quer Esta mulher já destruiu tudo que eu tinha E hoje eu vivo vagando no mundo sem ter um caminho Sofro demais vivendo assim sozinho Mesmo que queira Não posso esquecer-te É melhor morrer Do que viver assim Peço ao meu Senhor Que mande minha morte Pois quem não tem sorte É melhor ter um fim Mesmo que queira Não posso esquecer-te É melhor morrer Do que viver assim Peço ao meu Senhor Que mande minha morte Pois quem não tem sorte É melhor ter um fim Eu vi Obrigado.